Saudações águias! Meu nome é Rogério Joaquim e vamos trazer fatos curiosos que aconteceram em algum momento ao longo do tempo no dia 9 de junho. Em 9 de junho de 1751, John Maschin, estimador do número pi, que conseguiu prever um número pi, com 100 dígitos por meio da série de Maschin, morreu neste dia em Londres, Inglaterra. Eminência 9 de junho de 1885. Janet LeVold nasceu em Rochester, Kent, Inglaterra. O prolífico analista talvez tenha sido mais famoso por sua colaboração com G.H. Hard. Em 9 de junho de 1969, o teórico dos números Harold Davenport, que publicou o texto elementar da teoria dos números de Hyder Arimetic em 1952, morreu em Cambridge, Inglaterra, neste dia. Gostou do vídeo? Nos siga nas redes sociais. Em Arroba Rogério Joaquins. Forte abraço. E te vejo na aula. 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 Gostou do vídeo? Obrigado.